Deixa eu mostrar pra vocês aqui o detalhe da minha fonte de TG que eu fiz ontem, né? Ela gira 30KV, são 30.000V, certo? Olha aqui, ó. Filmando aqui, o negativo tá ligado na carcaça, o positivo tá ligado diretamente no freeback da televisão, esse aqui é o positivo, o negativo terminou de cair aqui, não tem problema. Esse aqui é um fio de segurança pra descarregar o freeback, né? Porque a porrada é grande. É um experimento perigoso. Mas o que você pode tá fazendo de experiência? Bem, vamos fazer duas experiências. O primeiro experimento que eu vou fazer aqui é o famoso pêndulo nitrostático. Observe que o pêndulo nitrostático nada mais é do que a lei de Coulomb fala o seguinte, que a força elétrica entre dois corpos, certo? Entre duas partículas, podemos dizer que a força é igual a 1 sobre 4π de ε0, certo? Que é Q1 vezes Q2, dividido pela distância entre as cargas. Então aqui, eu tenho aqui, esse aqui vai ficar carregado positivamente e esse aqui vai ficar carregado negativamente. Mas Coulomb disse que essa força era proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa. Então, logicamente, aqui vai se criar um campo magnético, ou desculpa, um campo elétrico, né? E, como esse aqui é o positivo, esse campo ele vai do positivo para o negativo, certo? Então nós temos aqui um campo uniforme que vai se formar. Então, aqui, esse fenômeno nitrostático é interessante porque ele vai mostrar uma coisa, um fenômeno interessante. Mas eu queria mostrar outra coisa interessante para vocês, é que a corrente aventa, que aqui é muito grande, então eu tive que colocar aqui vários resistores em série para tentar diminuir um pouco a corrente. E, calculando essa corrente, ela ficou em torno de 2,9 microampéres, certo? Então, vamos lá aos experimentos. Primeiro experimento, então, vamos mostrar aí. Observe que a luz acendeu, é uma emergência, né? Vamos ver o pênulo aqui. Está carregando. Você pode observar que a placa está carregando, essa aqui está positiva, essa aqui é negativa. Certo? Agora, nada que se movimentar. A umidade do ar deve estar muito pesada. Agora sim, vamos dar uma movimentalzinha para ver se... Aí, observe que ela está se movimentando, né? Mostrando que, realmente, a lei de couro é interessante, né, gente? Por quê? Agora, descarregando, vamos mostrar o segundo experimento. Você vai descarregar. Descarregou, né? Você não vai colocar a mão ainda, você tem que fazer um teste de segurança. Observar se tem carga aqui. Desliga. Descarrega de novo. Estou no ritual de segurança. Olha, observa. Agora você pode tirar com a mão de segurança e fazer o segundo experimento, que é justamente agora a transformação. Esse aqui é um outro fenômeno interessante, que é a transformação, certo? O motor eletrostático. Vamos transformar isso aqui em trabalho mecânico, né? Vamos lá. Agora vamos ver o motor eletrostático. O motor eletrostático, também, que você pode apresentar na faceira de ciência. Bom, o motor eletrostático, ele vai converter forças eletrostáticas em... Vai dar um torque aqui, não ter trabalhos mecânicos, né? Tem gente que coloca aqui, na televisão, tem... Tem gente que coloca aqui, na televisão, tem... Tem gente que coloca aqui, lá no papel alumínio. Fica legal, só que fica muito fraquinho. Então, fazer uma coisa que... Que se dure. Vamos lá ver? Funcionamento do motor eletrostático. Vamos lá, então. Fiquei preparado. Porque... Ligado. Observe as ligações corretamente. E é só você esperar... O motor eletrostático funcionando. Tá vendo aí, ó. Observe que ele tá fazendo esse giro nesse sentido aqui, porque esse aqui é o positivo. Esse aqui é o negativo e esse aqui é o positivo. Se é inverter a polaridade, logicamente que ele vai girar pra lá. Então, nós temos aqui, ó. Observe que a velocidade dele é boa. A velocidade do interior é boa do motor. Certo? E aí, pode ficar horas e horas aí, ó. Deixa eu... Olha só, perceba que a velocidade que tá o motor é muito grande. Agora, a questão é o seguinte. É um... É um projeto complicado de se fazer por causa do perigo aqui, ó. Se alguém tocar nesse experimento, vai levar o farelo. Vai pro inferno. Então, é... Mó segurança. Certo? Dá pra fazer? Dá pra fazer, cara. Certo? Tem perigo de choque? Tem perigo de choque, mas é normal. De ligou. De liga. Na coisa de segurança que eu coloquei. São as providências necessárias. É... O professor pode tá fazendo esse experimento na sala de aula. Em uma... Todo sucata. Sem gastar um real. Um abraço, gente. E até a próxima. Falou.